Bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil, é um prazer estar com vocês. Eu vou apresentar na aula de hoje, em Matemática, de número 323, o conteúdo de Elipse. Eu vou fazer um exercício que me pediram para resolver, IME 2014, Instituto Militar de Engenharia de 2014. Eu já havia feito alguns vídeos sobre Elipse e hoje eu estou fazendo a resolução de um exercício um pouco complexo, mas eu vou fazer bem detalhado para que vocês possam entender. Eu peço que vocês me aguardem que eu vou fazer uma playlist separando os assuntos do meu canal sobre Matemática e Física. Eu não tive tempo, mas eu vou organizar uma biblioteca separando por temas, para ficar mais fácil os que estão visitando minhas páginas, que tem alguma dificuldade para encontrar os assuntos, tá bom? É questão de tempo. Eu convido a quem não é inscrito que se inscreva no meu canal, ative as notificações do sininho e deixe seu like. Então, vamos lá. Eu vou ler pausadamente e vou fazer a resolução com comentários. Uma elipse cujo centro encontra-se na origem, essa origem nós temos como 0 e 0, ou seja, bem no centro do plano cartesiano. Então, para X é 0 e para Y é 0, chama origem. Então, para relembrar, a distância focal é dado por 2 vezes C. Aqui foi dado no enunciado que possui comprimento da semidistância focal igual a raiz de 3 e excentricidade igual a raiz de 3 sobre 2. Considere que os pontos A, B, C e D representam as intersecções da elipse com as retas de equações Y igual a X e Y igual a menos X. A área do quadrilátero ABCD é, então tem 5 alternativas, A igual a 8, B 16, C 16 terços e D 16 quintos e E alternativa valendo 16 sétimos. Pessoal, eu fiz aqui um esboço do gráfico dessa elipse, então ela está centralizada na origem e justamente tem um quadrado, que eles falaram que é um quadrilátero, é um quadrado. E os pontos de intersecções são as retas que cruzam e interceptam no centro. Então, foi dado no enunciado que Y é igual a menos X e Y é igual a X. A semidistância focal é igual a raiz de 3 e o A vale 2. Por que vale 2? Vamos analisar novamente? Já vou passar a resolver. Então, solução, acompanha comigo aí no papel que vocês vão entender. Bom, então vamos lá. Foi me dado, né, semidistância focal, semidistância focal, tá, igual a C que é igual a raiz de 3. Tá aí, raiz de 3. É item do enunciado. Continuando, eu tenho também como dica que a excentricidade igual raiz de 3 sobre 2, tá? Olha só, eu havia feito já um vídeo, a excentricidade, pessoal, é justamente essa distância, tá? Ela pode ser mais achatada. Exemplo, se eu fizer um papel, uma elipse, assim, ó, ela está mais achatada. Então, eu posso fazer também assim, ó, é uma elipse. Então, a excentricidade, como se fosse falar numa linguagem popular, digamos que não existe esse termo. Eu só vou usar para explicar para vocês. É como se fosse falar a largura da elipse, tá? Então, a excentricidade é como se fosse falar esse termo largura. Não é largura, é só uma forma de eu expressar para que vocês possam entender, tá? Qualquer dúvida, volta o vídeo que eu já fiz sobre elipse, tá bom? Então, a excentricidade foi me dado como raiz de 3 sobre 2. Justamente, a excentricidade é igual a C sobre A. Se a fórmula é C sobre A, significa que meu C vale raiz de 3 e meu A vale 2, tá bom? Já é uma dica boa para começar a resolver o exercício. Nós vamos mexer com a fórmula, né? Agora, aplicando, continuando aqui, ó, vocês vão entender. Aplicando, aplicando a relação, relação, né, fundamental, fundamental da elipse, tá? Relação fundamental da elipse, que é pitagórica. Porque, olha só, vocês vão lembrar. Então, aqui eu tenho o eixo menor, tá? Para tratar com vocês, aqui é o eixo menor. Lembra? Esse daqui, nós chamamos, esse semieixo, nós chamamos de B. Aqui, nós temos C, tá? Que é a semidistância focal. Então, olha só, para relembrar, forma um triângulo retângulo, tá? Aqui, ó, você tem a hipotenusa, que é o A. Então, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então, lembra no nono ano que a gente usava o teorema de Pitágoras para descobrir uma das medidas faltantes do triângulo? A mesma coisa acontece com a elipse, tá bom? Só uma dica para a gente recordar. Então, aplicando a relação fundamental da elipse, temos, acompanha comigo, tudo isso para resolver um único exercício. A² igual B² mais C², tá? Então, o A foi me dado na dica aqui, ó, no enunciado do exercício, que vale 2. Por que vale 2? Porque a excentricidade, justamente, é C sobre A. Então, o A vale 2. Então, eu ponho 2² é igual. B², eu ainda não tenho. Então, eu vou usar B² mais C². O C foi me dado no enunciado, que é a raiz de 3. Então, eu vou colocar raiz de 3², tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu pegar uma outra caneta. Ó, então, eu vou ter aqui, ó, 4 é igual a B² mais, olha só, raiz de 3². Elimina o expoente com o índice do radical, fica apenas 3. E esse 3 eu vou transportar para a esquerda, trocando sinal. Então, vai ficar 4 menos 3 é igual a B². 4 menos 3 resulta em 1, 1 é igual a B², portanto, meu B vale 1. Porque tudo que está ao quadrado na matemática, pede raiz. E a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Acabou o exercício? De forma alguma, tá bom? Agora, olha só, sua equação, vou pôr aqui, ó, sua equação reduzida é do tipo x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque quando eu tenho uma elipse na origem, que é 0, 0, tá? E ela está aqui, ó, desenhada. Então, ela está nessa posição, né? Vamos dizer que ela está sobre o eixo das abscissas, o x. Então, ela apresenta essa equação, x² sobre a² mais y² sobre a² igual a 1. Tudo bem? Então, ela é dessa escrita, tá? Então, x² sobre 2², que vai dar 4, mais y² sobre b², que é 1, igual a 1. Recordando que o lado direito da equação, sempre eu vou ter a unidade. Então, sempre tem que ser 1, tá bom? Vamos continuar. Bom, para continuar, eu vou fazer alguns outros comentários, tá bom? Então, vamos lá. Foi dito no enunciado que A, B, C e D são as intersecções. intersecções, deixa eu pôr bem visível aqui, intersecções e, é, intersecções, né? E suas equações, suas equações, deixa eu focalizar bem aqui, suas equações, y igual a x e y igual a menos x, tá? E a área do quadrilátero também foi me dado, ó, tá aqui, ó, as intersecções são esses eixos aqui, ó, que cruzam, né, bem na origem, tá bom? Então, y igual a menos x e também y igual a x, tá bom? Então, desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo a equação y igual a x. x, para mim, achar os pontos, né, dessa, dessa elipse. Então, eu ponho x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado sobre 1. Por que eu ponho x aqui e também x aqui? Porque o y é igual a x, aqui, ó, y igual a x. Então, eu vou fazer valer essa equação dada no enunciado. Então, x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado sobre 1, é igual a 1. Porque o x, o y é igual a x. Então, no lugar do y, eu coloco o x, que é x ao quadrado. Então, aqui eu vou tirar o MMC. 4 mais 4, igual a 4. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 4 por 4 dá 1, vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. 4 por 1 dá 4, vezes x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. E aqui vai dar 4. Pela regra, eu posso eliminar o denominador. E é o que eu vou fazer. Então, agora eu passei até o quê? 5x ao quadrado. Eu vou aproveitar esse espacinho. 5x ao quadrado igual a 4. Então, x ao quadrado igual a 4 quintos. E x é igual a mais e menos raiz de 4 quintos. Pessoal, vou virar a folha. Dá uma olhada que eu fiz até agora para resolver esse exercício. Está aqui, olha. Qualquer coisa, vocês vão voltando o vídeo, né? E vão observando passo a passo o que eu faço e os comentários que eu falo no próprio vídeo, para que vocês possam entender. Então, eu vou continuar aqui, só que em outra folha. Então, para continuar, eu tenho que x é igual a mais e menos raiz de 4 sobre 5. Então, x é igual a mais e menos raiz de 4. Eu tenho 2 sobre raiz de 5, tá bom? Eu não tenho a raiz exata de 5, eu deixo dentro do radical. Não racionalizo por quê? Porque foi me dado a condição de serem 4 pontos das intersecções que formam os vértices de um quadrilátero. Então, eu deixo ele aí como 2 raiz de 5, tudo bem? Então, também eu tenho que o y é igual a mais e menos 2 raiz de 5, tá? Então, são 4 pontos. Daqui saem as letras dos vértices do quadrilátero. A, B, C e D, tá bom? Então, continuando, para que vocês possam compreender melhor esse exercício, eu vou usar uma outra folha, né? Então, tá aqui, ó. Para concluir mais ainda, portanto, 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 os pontos, os pontos. A, B, C e D, eu vou focalizar aqui para vocês. A, B, C e D, são... Muita atenção para entender o que está acontecendo agora. O ponto A, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Deixa eu pegar aqui, isso aqui, ó. O ponto A igual 2, né? Raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, tá bom? Então, o ponto A está no primeiro quadrante, tá? Então, eu gosto de explicar bem detalhado isso aqui, primeiro quadrante. O ponto B é igual, segundo quadrante, eu vou comentar também em seguida, menos 2 sobre raiz de 5 e 2 raiz de 5. Esse é o segundo quadrante. O ponto C, ele é igual, é, menos 2 sobre raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Terceiro quadrante. E o ponto D é igual, ponto D, 2 sobre raiz de 5 e menos 2 sobre raiz de 5. Esse é o quarto quadrante, tá bom? Então, precisa mostrar esse passo a passo, tá? Para que vocês possam entender esses pares ordenados. Então, se você tratar aqui, ó, relembrando, tá? Vamos, como se fosse o estudo de uma circunferência. Então, esse primeiro quadrante, ele apresenta X positivo e X positivo também. É o que está aqui, ó, 2 sobre raiz de 5 e 2 raiz de 5. Segundo quadrante apresenta X negativo e Y positivo. É o que está aqui, menos 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Terceiro quadrante, para relembrar, ele apresenta X negativo e Y negativo. Por isso que está aqui, menos 2 sobre raiz de 5, menos 2 sobre raiz de 5. E o quarto e último quadrante apresenta X negativo, tá? X, perdão, perdão, X positivo e Y negativo. É o que está aqui, X positivo e Y negativo. Agora, nós estamos chegando no finalmente, tá? O lado, o lado. Eu preciso primeiro achar a medida do lado, para depois eu jogar na fórmula da área. Que é o que eles estão pedindo, na verdade, tudo esse serviço de desenvolver essas resoluções, é que foi pedido a área do quadrilátero, que está aqui, ó. Eu fiz a figura para que vocês possam entender. Então, nem tanto a elipse. A elipse faz parte de todo esse contexto. Mas o que eles estão pedindo é a área desse quadrado circunscrito na elipse, tá bom? É um exercício bem diferente. Então, o lado desse quadrado. Se você não entendeu, você ainda pode ativar as notificações do sininho e escrever nos comentários que eu posso dar mais detalhes da resolução desse exercício. Por, é dado por AD, tá? Pelo segmento AD, que é igual a 2 sobre raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Da onde surgiu esse 2 sobre raiz de 5 menos 2 raiz de 5? Justamente por causa do enunciado que y é igual a menos x. Então, justamente aqui fica 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 5. Então, AD, lado AD é igual a 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Que vai ser igual, isto implica que AD é igual a 4 sobre raiz de 5, tá bom? Terminou? Falta um pouquinho. A área, olha só, a área do quadrado, ó, para recordar, é igual L ao quadrado. Então, só falta fazer isso. Isto implica que a área desse quadrado é igual a 4 sobre raiz de 5 elevado a 2. Então, isto implica que a área desse quadrado é igual a 4 ao quadrado 16. Aqui é uma raiz de 5, tá? Raiz de 5 ao quadrado, elimina o expoente com o índice do radical, ficou 16 quintos. Resposta, resposta de todo esse exercício alternativa, alternativa D, tá bom? Ó, só para lembrar o enunciado aqui, ó, tá grandão aqui, ó. Então, a resposta é alternativa D, tá? Alternativa D. Então, teve que fazer todo esse desenvolvimento, tá? Do exercício. Tá aqui a resolução passo a passo, detalhada, volta o vídeo se há alguma dúvida. O enunciado tá aqui também, tá? É do Instituto Militar de Engenharia, 2014. E aqui tá a continuação da resolução. Tudo isso pra chegar na resposta 16 quintos, que é a área desse quadrado. Galerinha, fiquem todos com Deus e abraços! See you then. Okay. Bye! O que é isso?